Parabéns Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas Para um menino romano, uma salva de palmas Parabéns a você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas Para um menino romano, uma salva de palmas 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 Para um menino romano, uma salva de palmas